Olha, a polícia encontrou documentos pessoais junto ao corpo que apareceu no fim de semana e que pode ser do marido da pedagoga assassinada, a Fábia Cristina. O Paulo Henrique Santos está aqui ao vivo e tem mais informações. O PH, o corpo apareceu muito perto do corpo da pedagoga, tinha documentos pessoais, é do Wagner, do Douglas ou Vander, né? E o que falta para confirmar? Boa noite para você. Só a confirmação oficial, boa noite para você, Magno, boa noite a todos que assistem o Goiás Recó. Existe o processo, né? Enfim, tem que passar ali por um laudo pericial emitido pelo Instituto de Criminalística. Mas extraoficialmente é praticamente certo, então, que esse corpo que foi encontrado ali também, próximo da rodovia da GO 469, que liga a abadia de Goiás à Trindade, realmente seja do Douglas José de Jesus, o marido da Fábia, que é ele que está sendo procurado pela polícia há 50 dias, né? Desde o dia 9 de março, quando o casal desapareceu. A gente fala aqui praticamente certo, porque ali no local os policiais encontraram uma chave que a família identificou como sendo do Douglas, né? Ou Vander, já que ele usou o nome de Vander praticamente durante 30 anos, e também documentos pessoais, né? Então, se não for possível fazer essa identificação oficial pela casa dentária, como foi no caso da Fábia, vai ter que se fazer um exame de DNA, mas certamente esse exame deve ficar pronto e a confirmação oficial deve sair nos próximos dias. Porque assim como o corpo da mulher dele, da Fábia, também estava em estágio avançado de decomposição, né? Então não foi possível fazer aquela identificação ali no momento. Então, de qualquer forma, a polícia acredita que seja do Vander, e aí, confirmando que realmente é ele, possivelmente ele também estava morto desde o dia 9 de março, assim como a Fábia, né? Então os dois, que a polícia agora precisa saber o que aconteceu nesse caminho, entre o momento que eles abasteceram o carro aqui, num posto na cidade de Jardim, em Goiânia, e até o momento em que uma multa ali foi aplicada justamente nessa rodovia, na GO 469, se ele matou a mulher e depois cometeu o suicídio, ou existe um terceiro nessa história. Magro e Nayara. Obrigada, PH. E foi enterrado agora há pouco em Itaberaí o corpo da idosa, que foi atropelada na porta de uma distribuidora no Jardim Europa, em Goiânia. O motorista que passou com o carro em cima dela duas vezes segue preso, mesmo depois da audiência de custódia no judiciário. A família agora pede justiça. E esse episódio todo aconteceu por causa de uma briga entre pessoas que estavam consumindo álcool na porta da distribuidora. Agora há pouco o Fred estava chamando a atenção do tanto de encrenca que aparece em porta de distribuidora. Que nem pode ficar ali, né? Não devia servir bebida para a pessoa consumir ali mesmo. Ali está muito claro, comprou, saiu.